Música Eu trabalho com comunicação, primeiro através das redes do Da Via da Negra desde 2015, então já são 4 anos, e depois através do clube de blogueiras negras. Além disso, eu faço um curso de história, então eu faço o possível para todo momento relacionar a história com a comunicação. E eu acho que é daí que vem a origem do meu trabalho. A Lélia Gonzalez, ela deixou para a gente que todo negro deveria ser um centro de luta, e eu acredito muito que a comunicação é um centro de luta do nosso povo, e um centro para a gente reverberar esse bom trabalho. Palagras que nos emanam, separam o joio do trigo. O barro do rio que decanta, encanta, os versos da preta, palavras que reclamam. Clama, canta, encanta, decantaremos o preconceito, até que ele reme para longe, fixeira, limpeira, vá para o outro. Palavras mulher preta, mulher preta de palavra, preta de palavra, palavras de preço. Sou do Rio de Janeiro, faço parte de um coletivo de comunicação comunitária e defensores de direitos dos povos, chamado Coletivo Alacari, que é da favela de Alacari, que se situa na zona norte do Rio de Janeiro, com o propósito de, além de trabalhar com a defesa de direitos no nosso território, a gente também fazer essa disputa de narrativa do que acontece no nosso território com o nosso olhar. A comunicação negra e quilombola no Brasil, ela já tem há séculos, ela vem sendo desenvolvida. A gente sempre lembra e pontua que se engana quem acha que a Cisalha e o quilombo não tinham uma comunicação. Essa comunicação, ela sempre se deu, sempre foi muito efetiva para a nossa resistência. E isso percorreu todos esses séculos, nessa resistência, na articulação principalmente entre comunicação, cultura, tecnologia, incidência política. A gente trabalha muito na perspectiva da educomunicação, que é a mistura da educar comunicando, que eu costumo dizer, pautar a questão da educação popular também, e trabalhando a comunicação através disso, não é comunicar apenas para fora o que acontece dentro do nosso território, mas principalmente comunicar para dentro do próprio território, que acontece ali, tanto de positivo como de negativo, resgate histórico do território, o que foi a Cari, o que acontece hoje em dia, as iniciativas culturais, educacionais que acontecem no território. E a partir disso, aí sim, falar para fora que ali não é um lugar que, vamos dizer, que produz a violência, né? A gente produz dispositivos para enfrentar essa violência. Comunicação, ela é um direito de mão dupla, tanto para quem comunica, quanto para quem recebe o que está sendo comunicado. E a internet, ela se tornou um campo de disputa muito importante para a população negra. Um lugar onde antes a gente não tinha a possibilidade de postular os nossos discursos, hoje a gente pode, qualquer um é um influenciador digital, qualquer pessoa preta pode fazer um bom trabalho na internet. A gente possa estabelecer essas redes focadas principalmente hoje em a gente compartilhar essas experiências. Elas são fundamentais para aprimorar as nossas redes, as nossas técnicas, o nosso fazer, mas sempre tendo em vista os descendentes, quem vem e que também precisa compartilhar essas experiências conosco para poder prosseguir na luta. Quando a gente fala que tem um problema de machismo, que tem um problema de raça, a gente não está querendo criar um desconforto, deixar as pessoas chateadas, não é isso. Eu quero criar um ambiente confortável para mim. Eu quero que a comunicação entenda as minhas pautas, não como pauta identitária. Não faz sentido que assuntos a cerca de 56% da população brasileira continuem sendo considerados recorte. O recorte não sou eu, eu sou a maioria na população. O recorte são as outras pessoas, então a gente precisa também se enxergar nessa mídia. Ter uma ligação direta também com as estruturas educacionais, as instituições, escolas, creches, para a gente até mesmo conseguir acompanhar como que essas estruturas são afetadas com a violência de Estado. Quando a gente fala em violação de direito, a operação policial, uma execução, uma morte, uma bala perdida, ela é o último estágio dessa violação, a partir do momento que ocorre uma sucateação do sistema público de saúde, do sistema de educação pública, e como isso influencia nos indivíduos daquele território, enquanto indivíduos que possuem direitos, que não são indivíduos, digamos, apenas detentores de deveres, mas se reconhecerem detentores de direitos a partir também desse nosso trabalho. É urgente a gente passar a pensar logo as pautas como prioridade e não como identidade. Não sou só eu, mulher negra, que tenho que me preocupar com a comunicação preta. O Na Veia da Negra é um espaço para falar de maternidade solo, para falar de bissexualidade, para falar de história, para falar de coisas engraçadas, para falar de meme, para mostrar que as pessoas negras elas são diversas. A gente nunca ia esquecer dessa questão afetiva, desse pilar afetivo, desse pilar político, pensando no profissional, porque o racismo e o machismo atuam de forma a dificultar laços. Então, você manter laços é um desafio em si. Quando você pensa no mercado profissional, como é a comunicação, como é o jornalismo, que é extremamente competitivo, todos os dias a gente tem que se lembrar disso. Quando a gente não consegue dialogar, o que a gente fala não toca as pessoas. E a gente volta um pouco aí para o afetivo. A gente precisa fazer uma comunicação tecnicamente eficiente, esteticamente criativa, mas que ela possa tocar as pessoas, que ela possa mobilizar as pessoas para a transformação que a gente precisa. Além da presença no território, das pessoas verem que a gente não é só uma página na internet, por exemplo, mas que a gente está ali no cotidiano da comunidade como um todo, são ferramentas bastante acessíveis. Hoje em dia, a maioria dos jovens tem um smartphone, tem rede social. Então, ele pode, além de entrar em contato com a gente, ele pode acompanhar o que está acontecendo, o que está sendo feito. Ele pode acompanhar qual é o dia que acontece a roda cultural, se vai ter uma visita do Ministério Público no território, se está tendo operação policial, quando ele está chegando do trabalho, chegando da escola, saber como está a situação da favela. Então, a gente usa muito as plataformas digitais para reverberar esse trabalho. E, para além também do contato com os moradores, que é a nossa base, mais mostrar para o restante do mundo o que tem sido feito, as iniciativas, o que vem acontecendo, como o Estado também atua nesses territórios. Isso é combater o discurso que a mídia hegemônica coloca. Dificilmente, por exemplo, uma mídia tradicional vai falar dessa questão das rodas culturais, em qualquer favela. Mas, muitas vezes, quando tem uma operação, em qualquer escala, isso é pautado o dia inteiro. E aí você fomenta essa visão de senso comum de que favela é um lugar perigoso, de que favela só tem tiroteio, só tem violência. E a gente está ali para dizer que não é apenas isso, né? E dizer isso para dentro e para fora. Eu acredito que a gente precisa urgentemente fazer com que isso vire prioridade. Se a gente não inverter, subverter essa ordem, a gente nunca vai sair do lugar. A gente precisa logo desobedecer essa episteme e a gente precisa dos nossos aliados. A gente precisa chegar nessas pessoas que podem usar o privilégio delas para fazerem alguma coisa por quem não tem acesso. Se você sabe do seu privilégio, você precisa atuar de maneira positiva. Não adianta você só ficar olhando, hum, temos um problema aqui. Não, não. Olhe o problema e atue sobre esse problema. Use o seu privilégio de maneira propositiva para fazer inverter e para fazer com que nós sejamos prioridade ao longo do tempo. Nós, mulheres, sabemos amar intensamente, cuidar uma da outra e ser felizes. E faz tempo que nós fizemos um pacto. Só vamos ser gentis como homens que reconhecem seus privilégios e são sinceros. Caso contrário, vai ser que nem aquele dito popular do funk. É tiro, borrado e bomba. Legenda por Sônia Ruberti